Boa tarde, estamos aqui nessa quinta-feira, isso sim, e tem que estar aqui mais uma vez para falar que está morrendo de saudade de vocês, que todos os dias lembra do rostinho de cada um, que está com saudade de Clarice, está com saudade de João Gabriel, está com saudade de Giovanna Barbosa, está com saudade de Sofia Corrêa, está com saudade de Érica Emanuele, de Enio e Vanessa, Eloá, Bruno, João Miguel, Pietro Cauã, Maria Valentina, Maria Clara, Lara Cecília, Cauã Santos e Joaquim Miguel, que está morrendo de saudade de todos vocês, princesas e princesas, e vamos lá fazer nossa oração, nosso agradecimento como todos os dias a gente faz, Papai do Céu, nós te agradecemos, que o Senhor possa nos proteger em nome de Jesus, amém, que Papai do Céu nos proteja e que leve esse livro-se embora, que tudo possa voltar ao normal, que o Senhor é orgulho de todos nós, amém Hoje, Tia trouxe uma caixa mais uma vez, e sempre nessa caixa sempre vai ter surpresas, não é isso? Sempre que vai fazer alguma coisa de diferente Na quinta-feira, como sempre, Tia sempre dá matemática, dá uns numerais, não é isso? Então, hoje aqui, vamos abrir a caixa, Tia vai falar dos numerais, vamos relembrar os números, para quem já esqueceu dos numerais, aí, Tia vai tirar um por um, e você vai falando aí, em caso de um, Tia, tá certo? Tia, vamos lá, olha só esse aqui que ele tirou, número 1, olha só, o número 1, número 1, Tia, é fácil fazer o número 1? Sim, o número 1 é muito fácil, olha só, lembra como Tia fazer com o dedo indicador? Faz o bracinho, aí puxa o bracinho para frente, número 1, repete junto com o Tia aí, número 1, tá certo? Tia vai colocando aqui, ó, Tia vai falando e colocando aqui na lateral, finalzinho da base, e esse aqui, como é o nome desse? Número 2, isso, número 2, número 2, eu sempre falo que o número 2 parece um patinho, não é isso? Sinalador, e como é o nome desse aqui, olha, como é o nome desse aqui, falo sempre que tem dois barrigões, número 3, muito bem, número 3, e depois do 3, é qual? É o número 4, número 4, Tia sempre brinca que o número 4 parece uma cadeirinha, não é isso? Número 4, depois do número 4, número 5, é o número 5, é o número 5, e o número 5 tem quantos barrigões? Só um, né? Só tem um barrigão para frente, número 5, depois do número 5, é o número 6, o número 6, depois do número 6, 6, mas o Tia tem a mesma pergunta, qual é o número que a gente está estudando essa semana, que o Tia já falou na aula anterior? O número 7, número 7, Tia, mas é fácil fazer o número 7? É claro que é fácil fazer o número 7? Tia sempre falado que o número 7 parece o número 1, não é isso? Aí você vem com tracinha e corta no meio, número 7, muito bem, agora vamos contar juntinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito bem, Tia mostrou do número 1 até o número 7, prontinho, sabe o que a gente vai fazer agora? Qual foi o primeiro que o Tia falou? Foi o numeral 1, aí Tia vai aqui no quadro, como Tia faz isso aqui na salinha, Tia, número 1, aí Tia vai fazer a quantidade, aqui Tia vai fazer um desenho aqui, que simboliza a quantidade do número 1, aí eu vou fazer, deixa eu ver, coração, faço quantos corações? Se eu peguei o número 1, eu vou fazer quantos corações? 2, 1 coração, tá muito bem, deixa eu fazer aqui, número 1, eu vou fazer um coração, agora Tia vai pegar o número 2, número 2, A gente vai fazer também a quantidade de corações? A gente vai fazer também a quantidade de figuras, que vão ser quantas? 2 figuras, Tia vai fazer 2 lágrimas, vamos lá? 1, sobe, desce, rola e puxa, vamos fazer 1 lágrimas aqui, tá certo? 2 lágrimas, pronto, 1 coração e 2 lágrimas, e esse aqui? 3, não é isso? Pronto, aí Tia vai fazer? 3, número 3, vamos lá? 1 barriguinha, 2 barriguinhas, número 3, aí Tia vai fazer 3 figuras, Tia vai fazer 3 bolinhas, 3 bolinhas, tá certo? 3 bolinhas, 3 bolinhas, Tia fez 3 bolinhas, depois do número 3, é o numeral 4, não é isso? Tia vai ser o número 4, tracinho, pê, tracinho, pê, tracinho, pê, tracinho, tia, número 4, vamos fazer 4 figuras, vamos lá? Vamos fazer 4 triâmbulos, 1 triângulo, 2 triângulos, 4 triângulos, pronto, 1, 2, 3, 4 triângulos, tá certo? Depois do número 4, é o numeral 5 Aí Tia vai escrever aqui novamente Tia, como é que faz o número 5? Eu esqueci Vamos lá Traço um deitado, traço um deitado Puxo, borre e vou pra frente A gente vai fazer 5 figuras Vamos fazer o quê aqui pra representar o número 5? Vamos lá? Vamos fazer 5 quadrados 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadrados Muito bem Depois do número 5, será o numeral 6, né? Vamos fazer o número 6 juntos aqui no quadro? Vamos lá Pra ficar mais fácil, lembra que Tia sempre faz? Faz uma bolinha Aí você vai escrever o traço desse lado? Não, né? Você vai vender esse lado aqui, ó Número 6 Vamos fazer 6 figuras Vamos fazer 6 o quê? Vamos fazer 6 borboletinhas? Vamos lá Uma borboleta Duas Três Quatro Cinco Seis borboletinhas Agora Agora O número que a gente tá vendo essa semana Que a gente aprendeu, né? Número 7 Vamos escrever aqui Ó Tia sempre falha O que você vai fazer Ele fica parecendo o número 1 Aí você vai cortar O Você vai passar o tracinho Tão tudo no meio E vira o numeral 7 E vira o numeral 7 Vamos fazer 7 O que é aqui agora? Vamos fazer 7 tracinhos Traz 7 paletinhos Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete paletinhos Tia fez aqui Ó Tia fez o número 1 Um coração Número 2 Dois Lápis Número 3 Três bolinhas Número 4 Quatro Triângulos Número 5 Cinco Cinco Quadrados Número 6 Seis borboletas Número 7 Sete paletinhos Tá certo? Do mesmo jeito que vocês podem fazer Na tarefinha Quando eu pedi pra escrever a quantidade Agora Depois de eu ter mostrado os números pra vocês Pra quem tá aí Esquecido Como faz os números Aí você diz assim Ah Tia Mas eu tô esquecendo dos números em casa Não tô conseguindo fazer a tarefinha Mas consegue Tá certo? E acredita em você E qualquer coisa Pode perguntar a Tia Vai lá no grupo No WhatsApp Porque Tia tá lá Sempre à disposição Combinado? Agora O que Tia trouxe aqui agora? Olha só que legal Tia trouxe A caixa musical Olha só Uma caixa musical Olha Vamos lá lembrar Pra finalizar Nossa alunha aqui As musiquinhas Que a gente cantava Na salinha Vamos lá Tia vai tirar aqui Vocês vão me falar Qual é o peixinho E qual é a musiquinha Tá certo? Combinado? Vou dar uma balançada aqui E vamos lá O que Tia vai pegar aqui Olha só É um balão É um balão Não é isso? Como é que cantar a musiquinha Do balão? Vamos cantar Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Quem lembra da musiquinha O sol já vem surgindo E a dona aranha continua A subir Vamos tirar outro Vamos tirar mais um Pra finalizar Tá certo? Vamos lá O sapo O sapo não lava o pé Quem lembra do sapo? Não lava porque não quer Gente, foi só pra relembrar Algumas musiquinhas Tá certo com vocês Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima aula Se cuidem